Música Durante todo o mês de setembro, incluindo este final de semana, os visitantes puderam admirar aqui na Expoflora lindos arranjos de flores numa galeria única e maravilhosa que remeteu a países como Itália, Japão, Espanha e tantos outros, incluindo o Brasil. Música Te levamos para conhecer cada cantinho dessa exposição. Percorremos os 700 metros quadrados do evento e nos deparamos com sorrisos abertos, olhares curiosos. Música Presenciamos a chuva de pétalas e a emoção ao pegar ainda no ar uma delas e sentir em cada pessoa o desejo de seus sonhos se tornarem realidade. Música A IP, mais uma vez, inovou no jeito de envolver a todos e conscientizar que precisamos cuidar da nossa casa maior, o nosso planeta. Música Testemunhamos as pessoas que se desprenderam, fechando os olhos e abrindo os sentidos, o tato, ao tocar o piso com cascalhos, areias ou então o olfato, sentindo os aromas que a natureza nos oferece. Música Presenciamos as crianças tendo uma aula de como separar o lixo e a combater o senhor sujeira. Eu adoro isso, a luz acesa sem necessidade, eu adoro todo mundo que prejudica o meio ambiente, eu gosto de poluir, poluir! Música Flagramos uma turma alegre, clicando os visitantes e postando tudinho no Facebook da empresa. Música Todas elas levaram para casa uma muda de árvore IP, uma parceria entre a Fundação SOS Mata Atlântica e a IP, uma forma de lembrar a cada um que vale mais cuidar. Música Mas como ninguém é de ferro, demos um tempo para reabastecer as energias e provar a deliciosa gastronomia holandesa. No restaurante Casabella, aqui dentro da Expoflora, é possível apreciar também alguns doces, inclusive tem lançamento esse ano. Esse bolo de estropoáfio, muito gostoso, com doce de leite, biscoito de estropoáfio. Esse aqui que é o Sara, esse doce remete a um bolo que é tradicional na Holanda. Quando a mulher faz 50 anos, ela ganha um bolo como esse. Logicamente que maior, né? O Bloom Pot, que veio para ficar e lançamento de outros anos, e é um sucesso, a criançada gosta muito, porque essa terrinha aqui é um biscoito de chocolate triturado, e dentro do vasinho, tira a plantinha e come um brigadeiro de colher. E também, olha, estou até salivando aqui. Esse bacalhau é uma delícia, é um lançamento aqui esse ano do Casabella. Ele é feito no forno gratinado, né? Com camadas aí de bacalhau desfiado, cebola, pimentão e um purê delicioso, que eu vou experimentar agora. O cheiro está muito bom, viu? Aliás, a gastronomia aqui da Expo Flora é um show à parte. É tudo muito gostoso. Como esse bacalhau. Sensacional! Um prato que o visitante precisa provar aqui na Expo Flora é o joelho de porco. Ele vem acompanhado com os tradicionais salsichões e uma bisteca defumada. E para completar essa delícia, uma porção de repolho. De dar água na boca, não é mesmo? Outro prato irresistível é o Dolce Champignon, preparado com o contrafilé em tiras, com champignons selecionados, purê de batatas e escarolas. O destaque desse prato é o sabor do champignon encorpado e de excelente qualidade. Vale muito a pena provar. E não poderíamos deixar de conferir outra maravilha gastronômica, o Panicook. Essa panqueca típica holandesa é servida assim, aberta no prato, com recheio de queijo e deliciosamente gratinada. Ah, é muito saboroso e com certeza é típico. Os doces são maravilhosos. Muito gostosos. A confeitaria Marte Holandesa oferece todos os anos as delícias de doces da culinária de Holanda. E este ano vem com duas novidades. A tradicional torta holandesa, que dessa vez vem toda decorada com biscoito estropoáfio, e também o bavarroá de chocolate branco, também com pedaços de estropoáfio no meio da receita. O estropoáfio, para quem não conhece, é esse biscoito delicioso aqui, servido na Expoflora, vendido para você na Expoflora. Ele tem duas camadas e no meio é um delicioso melacho de cana, bem quentinho, gostoso. Você só encontra aqui. Eu vou experimentar agora o bavarroá de chocolate branco, que está com uma cara ótima. Vamos ver? Sensacional! E a torta holandesa também ganhou essa versão, com pedaços de estropoáfio no meio. Maravilhoso! E essas delícias você só encontra aqui, na Confeitaria Marte Holandesa. Pelas alamedas da Expoflora, encontramos uma gastronomia diversificada. Desde pratos requintados, a lanches rápidos, para quem não quer perder tempo e ver tudo por aqui. Foram dias que emocionaram muita gente. Não importa de onde essa turma vem, todos visitam a Expoflora com o único objetivo. Admirar os caprichos que a natureza nos oferece e prestigiar a chegada dessa estação tão charmosa, a primavera. Que ela seja bem-vinda e que floreie o caminho de cada um de nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL